Peraí, 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 vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, jogue duro, aproveite o corte. Tá, eu vou te fazer então a pergunta que você mais tá fazendo aqui, pra ver o que é que você pensa. Você pergunta, é axé ou não é? Aí eu vou lhe fazer a pergunta olhando com dois olhares. O primeiro, musicalmente, o que você faz é axé e, mercadologicamente, é classificado como axé? Para mim, eu faço a mistura de musicalidade baiana, que envolve o axé. Entendi. O rótulo que deram depois de 30 anos, o axé music, envolve o axé, mas que na verdade, antes disso, o que eu já vinha fazendo era o quê? É o quê? E ler aí, que é mais antigo do que o axé. Sim. O loducal, é o quê? Que movimento é esse? Afro? Só se nós usamos uma sinfonia, harmonia, junto com a percussa, é axé, só percussão pequena e harmonia e os outros instrumentos. Então, o movimento foi criado separadamente, porque tem um grupo de pessoas que assumem e levam isso a toque de caixa e que, na maioria das vezes, os grandes eventos, nós não participamos. Então, mercadologicamente, você acha que não é classificado como axé? Não. Totalmente não. Entendi. Há uma mistura. Mas você acredita que deveria ser? Eu não sei, porque não é eu. Não, eu tô querendo ver a sua visão mesmo da coisa. Eu sou satelopolitano, eu sou baiano. O meu sangue pulsa, música baiana. Eu sei, eu tenho entendido. Então, eu não sei, as grandes empresas que predominam, eles que ditam. Eu não posso dizer, quem sou eu? Quem atua em matéria pra dizer? Eu, Tonho, Tatal. Tatal, hoje, foi a carreira solo. Ele tem um swing, tem uma musicalidade idêntica à minha. Reinaldo é mais o pagode. Então, quer dizer, vai surgir um movimento, Reinaldo que estourou com um milhão de cópias de disco no Terra Samba. Hoje, o movimento que ele faz é que ele não faz parte do pagode. A cabeça da gente fica como? Se nós somos filhos da Terra, existe um movimento. E esse movimento, a gente se sente excluído, sim. Por mais que a gente faça. Sendo que a nossa competência e a capacidade de fazer uma boa musicalidade leva a gente aonde quer que a gente vá. A gente se comporta, sim. Já que o movimento é esse, ótimo. Olha eu aqui. O que eu vou fazer?